E de novo, eu estou aqui só por causa dos meus apoios. Graças a Chiparte, graças a DLG e graças a Impacto Montabilidade. Os três que me ajudaram a estar aqui hoje. Eu fico muito sem jeito filmando sem a Senhora Troll. Vamos ver como é que está ali em cima um pouquinho? Ou isso, sair de perto dos famosos, né? Dá para ver umas calcinhas aqui, olha. Que fica embastecado. Mal feito, mal feito o negócio. Ali, olha. Estou rolando uma entrevista sem o lado do canal. Vamos dar um zoom ali para ver o canal. Olha, joinha do Carlinhos Pro. Vamos lá. Tipo assim, eu estou com uma sede do pucão. E eu tenho que aprender a olhar para a lente do nosso servidor, né? Estou com uma sede do pucão e não tem refrigerante ao ar aqui. Só bebida alcoólica. E agora, o que eu faço? Olha lá. Só bebida alcoólica. Quero água. Olha lá. Olha lá. Um frio. Uma coca. Aí que eu vejo que eu não nasci para ser adulto. Como que eu posso vir no open bar se eu não posso tomar coca-cola à vontade? Não tem bebida alcoólica que eu estou ferrado. Não é de ser muito calor. Não tem bebida alcoólica. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vi um vogueiro caminhando no final de uma canha. Eu vou chegar perto porque eu acho que ele fala português. E eu acho que ele está com racinha, com persa-fiqueira. Sim, faça. Eu quero pintar com ele. Eu vou pintar com ele. Vou pintar de chapéu ali. Eu vou ficar de bico muito pertinho ali. Para ver que é assim, olha. Vai passar aqui no Teorão. Aquele chapéu ali é vogueiro. É brasileiro? Se você conhece, diga nos comentários. Eu vou tentar ficar na revolteza dele. Para tentar descobrir se é brasileiro ou não. Tirei foto do fotógrafo do evento. Tirou foto minha filmando. Você é brasileiro? Sou. Vério? Pô, eu achei um vogueiro também que eu fico filmando. Igual, cara? Não, eu estou aí filmando os vogueiros aí. Ah, é? Qual o canal que você é? Realidade americana. Eu mesmo me faço propaganda. Watch me. Cool. Eu ainda estou engatinhando, mas já tenho 30 mil inscritos. Eu tenho 8 inscritos. É, mano. É o começo. Olha só quem eu encontrei aqui. Como é teu nome, cara? Fala aí, galera. Eu sou o Mike do canal Mike Morsef. Que dá os rolês aí em Nova York. Você é daqui? Tu mora por aqui ou não? Eu moro aqui há 2 anos. Estou aqui para filmar a galera. Os youtubers brasileiros que eu sou super fã. Estão aqui. Eles foram agora lá para o teatro. E agora a gente vai ficar vendo aqui do telão para ver o que vai rolar. Vamos ficar torcendo aí para eles ganharem uns prêmios, hein? Viu que bacana? Eu não sou o único brasileiro aqui filmando. Nós somos os únicos dois com a câmera assim, ó. Tu viu alguém? Não, não. Não tem ninguém assim. Só gente assim, ó. Não tá. Valeu, valeu. Obrigado, cara. Falou. Obrigado você, cara. Está começando o evento lá atrás, ó. Eu consegui água. Água tipo de já. Mas é melhor que nada, né? Começou o evento. O Canal do Otário perdeu do ativismo. O Canal do Otário estava acostumado. Ah, do Otário? Porra, perdeu? Perdeu para essa aí, ó. Essa menina? Ela é brasileira? Não, não. O brasileiro era o único que tinha no Canal do Otário. E ele está aqui, cara. Ele veio, mas ele não quis mostrar. Conversei com ele. Ele está aqui. Ele é o único... Não quis mostrar para ninguém, cara. Não quis mostrar para ninguém. Mas ele... Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele está aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado, mano. Aqui você está. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu sou verdadeiro o melhor no mundo. A Jewish guy from Brazil being the best in the world. Suck it, Hitler. And a shorty award for YouTube star goes to Cauê Moura. Yeah. Cauê Moura is from... I don't know anything about Cauê. But it feels like it should be somebody saying some shit right here. Like, hey. Cauê Moura is from... Hey, welcome, man. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I don't smoke. I have to thank all the fans. I don't remember what is there, huh? Okay. But mostly I have to thank Brazil. If Brazil didn't have so much problems, I wouldn't have anything to complain about. And I wouldn't be here today. So thank you, Brazil, for being so messed up. O barato é louco, galera. É nóis que tá. Thank you. The shorty award goes to... Peisei Sikira! Somebody's happy! Come on down! You're the big winner! Woo-hoo! All right! You get one. There it is. Are you gonna wrestle for it? Can we come? We can wrestle. Let's go. Come on. Get over there. Okay. I'm kind of drunk, so... Sorry. I don't remember anything I said there, so you can imagine my voice ringing that. So, first of all, I want to thank our Lord Jesus Christ. Second, I want to thank my fans. And last but not least, I want to thank Satan. For our pact. Totally worth it, man. Thank you. Please I have your time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We are now in Brazil. We're back. Thank you. It's been created for the Conservative Club. para o Rafinha, para o Cauê Mora e só. Quero mostrar para vocês os estilos que eu vi por aqui. Olha atrás de mim aqui. Vou passar para vocês verem atrás de mim aqui. O estilo. E cadê o tio Barbudo? Vou até dar um zoom. Doideira, né? E é isso, né? Estou tentando achar os brasileiros que ganharam para dar os parabéns. Não achei ninguém aí. Olha, tem uns ganhadores aqui. Vou perguntar qual é? 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 Um segundinho, um segundinho. Como é que foi ganhar lá? O caralho. O caralho. Você não estava sabendo antes? Não, eles me falaram assim. Pô, eu gostaria que você viesse. Aí eu falei, mas eu ganhei. Não, a gente não pode dizer, mas a gente gostaria que você viesse. Entendeu? Ah, vamos lá. É uma foda, né? Parabéns. Eles brincam. Deu rola debaixo. Acabou. Acabou. É mó gente boa. Outro ganhador aqui. Tchau. Como é que foi, cara? Foda? Estava esperando? Eu estava. Lógico que eu estava. Deu uma... Deu uma comunicadinha ou não? Deu, ó. Ganhei a palavra. Ah, cara. Merecido, cara. Você tem que fazer isso com isso agora. Você não importa. É um fudinho. Foda. Não quer daí, pô. Eu lembro. Merecido, cara. Parabéns. Muito obrigado. Valeu. 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 Um abraço. 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 E duas ganha. Se tiver alguma coisa da zona aqui é fácil. Valeu, cara. Obrigado. Boa trabalho. Muito prazer. Se não der, cara, eu tô aqui. Muita gente combina aí de... Vamos lá. Falou, cara. Vamos largar fora, cara. Esse foi o Short Award. Pessoal, muito gente boa, muito tranquilão. Obrigado foda. Eu não bebi, não valeu a pena, tipo, de par livre. Ganhei um boto. Servia pra me controlar, pra não deixar eu entrar nos fodões que tinham o botão laranja. Mas, ó, assim, ó. Assim a celebridade da gringa, ó. Vamos largar fora. Eu tô joinha, compartilhei, inscreve no canal. Pauta depois. Legal. Vai Europa,